Bom galera, esse vídeo aqui muito provavelmente terá spoilers do God of War, então se você não quiser saber nada antes de jogar, tá certo? Já aconselho vocês a fecharem o vídeo. Se puder deixar o like aí pelo menos pra ajudar o canal, vai ajudar muito mesmo. Compartilha também o vídeo com seus amigos, passa aí, sei lá, pra dois ou três amigos, isso ajuda muito, eu só tenho a agradecer. Beleza? Se você tiver fim de comprar aí o God of War, cara, eu vou deixar o link aqui na descrição da loja onde eu vou comprar o meu God of War. Então, é isso, cara, loja parcerona do canal Individual Games. E galera, o seguinte, vocês sabem que a Sony liberou alguns vídeos, né, um total de cinco vídeos pra falar um pouquinho mais sobre a mitologia nórdica, né? Eu trouxe aqui no canal essa informação, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, eu vou falar de um específico que é muito importante. Que provavelmente deve ter revelado quem é a mulher do Kratos, ou aquela mulher misteriosa que sempre aparece nos vídeos de God of War. Sabe, tem a gameplay do God of War, que já foi demonstrado várias vezes, e tem aquela, uma mulher lá. Quem assistiu as gameplays sabe o que eu tô falando, né? E num desses vídeos que a Sony soltou foi pra falar sobre a deusa Freya, ou Freya, tanto faz como você quiser falar, mano. E essa mulher é muito importante pra mitologia, muito importante pro contexto, e com certeza ela pode ser a mulher do Kratos, que a gente ainda não sabe exatamente, né, porque a mulher do Kratos em uma gameplay já demonstrou morta, né? Quando ela foi cremada e tudo mais, né, que até o Kratos e o Atreus foram levar ela lá, tal, né, no corpo dela. Então, assim, ela vai ser muito importante, tenho certeza que, pelo que a Sony soltou um vídeo só pra falar da história dela, mano, pode ter certeza que ela vai estar no contexto do game, tá certo? E essa deusa Freya, basicamente, foi ali o resultado entre, no passado, né, entre uma guerra entre os deuses, né? Tinha ali, teve uma guerra entre os deuses e tal, entre o Odin e tudo mais, e essa Freya era irmã de um dos caras lá dos deuses, né? E pra resultar, pra acabar essa guerra, né, o que que eles fizeram? Fizeram um casamento entre a Freya e o Odin. Odin, ó, obviamente, pela beleza da Freya e tudo mais, acabou se casando com ela, né, acabou ficando junto e tudo mais. Só que aí, aconteceram coisas... Lembrando que eu tô falando bem superficialmente, tá? Não tô entrando em muitos detalhes, porque é uma história muito rica, muito vasta. Eu ficaria aqui, sei lá, 15 minutos só pra falar dessa história mais profundamente. Eu até posso fazer isso em um outro vídeo, mas não é a questão desse vídeo aqui. E, por final de conversa, acabou que resultou em outra guerra lá na frente, tá? O casamento não virou muita coisa. E o Odin com aquela possessão, com aquela ideia do Ragnarok e tudo mais. Aí o que acontece? Eles, por final de conversa, a Freya acabou sendo exilada lá do reino, né, ela acabou se separando e tudo mais. E quando ela tentou lançar um feitiço, né, pra cima dele, o feitiço meio que foi tipo um contra-feitiço pra ela, né, O poder do Odin veio pra ela e ela acabou tendo o seu corpo ali, digamos, muito fragilizado. Quando ela acordou, ela acordou muito distante daquilo que tudo tinha acontecido, né. Então, essa é mais ou menos a história da Freya. E com certeza ela vai estar no jogo do God of War. Agora, quem é essa mulher? Cara, muito provavelmente essa mulher seja a mãe do Atreus e a mulher do Kratos. Ou pode ser, quem sabe, aquela mulher misteriosa. O que eu duvido que seja aquela mulher misteriosa. Eu não sei, cara, até pode ser, né, ela acordou fraca e tudo mais em outro lugar e, enfim... O que aconteceu com a Freya? Vamos descobrir no novo God of War. Mas a Sony pode já ter revelado, de uma forma não explícita, né, essa identidade da mulher. O que vocês acham? Comenta aqui no campo dos comentários. Eu vou ficando por aqui, galera. Eu tentei sintetizar e resumir muito toda a história, tá certo? Se vocês quiserem, eu posso fazer um roteiro bonitinho, falando de todo o contexto da Freya. Tudo o que aconteceu. Um vídeo bem bonitão. Mas aí é coisa de mais pra frente, tá certo? Nesse vídeo aqui eu só queria só abordar esse tema e passar pra vocês. O que vocês acham? Comenta aqui no campo dos comentários, beleza? Tamo nós sempre, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. É nóis e aquele abraço.